Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews. E hoje a gente está no apêndice B, a gente entra no apêndice B do livro, no qual ele demonstra pra gente um índice das lendas e imagens míticas. E aqui, nessa primeira parte, eu estou introduzindo dessa forma, em formato de vídeo, de live, né, pra que eu possa explicar pra que serve este índice. E aí o Ted Andrews diz o seguinte, que este índice, obviamente, não inclui tudo, é meramente um instrumento de referência, através do qual podemos dar início ao processo de estimulação da atividade onírica, que revelará como certas qualidades estão se manifestando em nossa vida. E aí ele diz que no índice das forças, entre aspas, lidamos com as qualidades e características positivas. As lendas e imagens míticas a elas associadas podem ser usadas no processo de estimulação onírica para revelar como, onde e em que grau estas qualidades estão se manifestando em sua vida. Vale tanto pra você como para aqueles que o cercam. E aí no índice das fraquezas, entre aspas, nós lidamos com aspectos e qualidades não tão positivos. As lendas e imagens míticas usadas no processo de estimulação onírica revelarão como, onde e em que grau estas qualidades estão se manifestando em sua vida. Lembre-se de que estas lendas e mitos estimularão imagens e cenários oníricos que refletem tipos semelhantes de energias presentes em sua vida. Seu subconsciente traduzirá estas energias para uma sequência onírica com a qual você será capaz de se relacionar. Utilizando as técnicas oníricas míticas como descrito neste livro e que eu coloquei para vocês em todos esses episódios, você está atraindo revelações específicas e os sonhos que se seguem refletirão em algum nível as mesmas energias associadas ao mito ou lenda. Elas serão simplesmente expressas de novo em um cenário onírico exclusivamente seu. O trabalho mítico onírico é um processo de autoanálise. É um meio de nos colocar em contato com todas estas energias as quais podem nos fortalecer. Ele nos mostra como empregá-las às circunstâncias da nossa vida. Revela também aqueles aspectos que estão limitando e obstruindo o nosso processo de crescimento. Sermos responsáveis pelo nosso processo de crescimento exige que tenhamos abertura para uma consciência maior da vida e da energia. Que reconheçamos aquilo que está operando em nossas vidas. Aprendendo então a moldar estas energias naquilo que seja mais criativo e produtivo em todos os níveis. Esta é a verdadeira transformação. Bom gente, ficamos por aqui por hoje. No próximo episódio eu vou passar o índice de forças para vocês, tá bem? E depois eu faço um outro episódio com o índice de... O índice que mostra as partes mais... Difícil, né? Difícil de colocar os nossos defeitos. Ok? Espero que vocês estejam gostando. Índice das fraquezas. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. E bons sonhos, claro. Tchau, tchau.